Glória a Jesus, mais uma vez o cumprimento de mãos, com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí no livro do Êxodo, no capítulo de número 33, eu quero louvar a Deus mais uma vez, por mais esta maravilhosa oportunidade de poder estar com os irmãos refletindo um pouco e meditando na preciosa Palavra de Deus. Quero reforçar um pouco, linda, o anúncio do nosso pastor a respeito da sua Bíblia do Brinical, nesse trimestre abençoado que nós tivemos e o início agora de um trimestre não menos promissor do que foi o passado. Nossos irmãos e irmãs estarão aprendendo sobre cultos e estéticos, mulheres, com histórias extraordinárias na vida sagrada, inclusive marcando a própria genealogia de Cristo e também os nossos jovens. Quero fazer um convite especial aqui aos nossos jovens. Nesse próximo trimestre nós vamos aprender a respeito de Daniel. E eu louvo a Deus, eu estava vendo os temas aqui a respeito do livro de Daniel e vai ser um trimestre muito forte, mas muito forte mesmo. Quero convidar vocês a participar, porque como eu disse aqui pela manhã, hoje precisamos dar aula para os jovens, né? Como o Cleito faltou. Ele foi buscar a filha, ele já nos avisou bem antecipadamente, mas foi bem ação. E eu vou conversando um pouco com os jovens, falei a respeito disso. Eu já vi muitas revistas de escola unical falando de Daniel, mas a maioria, pastor Josué, os autores eram receosos. E aí até o capítulo 6, que é o capítulo de Daniel na cova dos leões, depois eles encerravam a revista ali. Poucos iam adiante. E esse autor, ele foi ousado, ele vai até o final. Ele vai até o capítulo 12, vai falar 70 semanas de Daniel, o final dos tempos, os sinais que Daniel viu. Então vai ser lindo demais. Eu quero convidar todos os jovens, façam um propósito no coração de vocês, de não faltar nenhuma aula. Vai ser muito forte esse trimestre. Tenho certeza que o aprendizado vai ser tremendo para a vida de vocês. Se nós falamos aqui que a nossa escola unical é uma aula teológica, dessa vez vai ser mais forte ainda. Talvez até um bacharel aí vai ser um negócio que vai ser tremendo. Então venham, os adolescentes vão aprender a respeito do apóstolo Paulo, trajetória do apóstolo Paulo, histórias extraordinárias, ensinamentos preciosos. Olha, nós temos um trimestre aí muito promissor. Não falte. Se você não tem vindo, venha. Se você ainda não se matriculou, matricule-se. É bênção e vai ser bênção do céu. Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 15 apenas, para a meditação aqui. Parece que nesse horário de oculto a hora passa um pouco mais rápido do que das setas nove, né? Então a gente vai ser bem sucinto aqui para não estourar o horário, tranquilo. Próximo das oito aí nós estaremos caminhando para o ensinamento da mensagem. Mas eu quero ser direto ao seu coração com aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. Então disse-lhe, Moisés falando com Deus, Então disse-lhe, Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos por um minuto. Seja o Deus e poderoso Pai, Está aqui a tua palavra e a tua igreja. Espírito Santo de Deus, O Senhor é o que conhece os caminhos na direção do coração de cada um dos teus filhos. O Senhor é aquele que pode levar a tua palavra no ânimo, na divisão da alma e do Espírito. Só o Senhor é que pode fazer. Por isso, faça isso mais uma vez nessa noite, falando ao coração de cada um dos teus filhos. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor manifeste a tua vontade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para essa história do capítulo 33, do livro do Êxodo, o nosso coração se arde, principalmente, quando nós falamos desta expressão, deste pedido, desta condição imposta por Moisés a Deus, por aquilo que ele desejava. Quando nós olhamos ao contexto dessa história, nós precisamos voltar, lá no capítulo 24 do livro do Êxodo, aonde Deus convida Moisés a subir ao alto do Monte Sinai, aonde lá no alto ele estaria transmitindo a Moisés alguns conselhos a respeito da construção do tabernáculo, da arca do Senhor e também algumas orientações de como deveriam ser os rituais executados pelos sacerdotes e pelos levitas na casa de Deus. Moisés está no alto do monte já há 40 dias, diz a Bíblia sem comer e sem beber, alimentando-se apenas, e quando eu digo apenas, eu digo entre aspas, apenas, da presença de Deus. Moisés está com Deus no alto do monte e próximo a ele está Josué. A Bíblia vai dizer que fica com um arraial, com o povo de Israel, Arão. E diz a Bíblia que passado 40 dias, o povo se chega a Arão e diz, olha, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, nós não sabemos o que se sucedeu com ele, precisamos levantar um novo Deus, precisamos de uma nova referência para a gente adorar. Então, Arão atendendo o desejo e a necessidade ou o pedido do povo, pede para que o povo retire os seus atavios, as suas joias de ouro, os seus brincos, as suas correntes, ele pega e ajunta todo o ouro adquirido daquele povo e derrete. Diz a Bíblia que ele lança no fogo e quando sai do fogo, ele sai com uma forma e a forma que ele assumiu foi a forma de um bezerro. Então, Moisés, o Arão coloca diante do povo aquele bezerro e levanta um altar diante daquele bezerro e eles falam ao povo está aí, eles colocam no plural os deuses que te tiraram do Egito. Então, o povo começa a celebrar e adorar a Deus, aquele Deus. Então, Arão diz ao povo, olha, volte para casa, vão dormir, prepare-se, porque amanhã vai ser dia de festa no meio do arraial. Diz a Bíblia que no dia seguinte eles levantam pela madrugada e durante todo o dia eles cultuam, eles celebram e eles adoram aquele bezerro de ouro. Uma mistura de adoração, porque na ideia ainda de Arão eles estavam adorando ao Senhor, mas com uma imagem que eles podiam ver. na verdade o culto foi corrompido, a adoração foi profanada, não era a adoração ao verdadeiro Deus, não era o verdadeiro culto. E eu louvo a Deus quando nós entramos no culto, ainda nas assembleias de Deus e nós encontramos a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. Enquanto nós falamos hoje pela manhã com os jovens, muitos por aí já estão corrompidos, muitos por aí já decidiram misturar as coisas. Eu louvo a Deus quando nós entramos numa casa como essa e em duas horas de culto nós encontramos motivos de sobra para adorar o verdadeiro e único Deus que é a dor dos céus e da terra. Eu louvo a Deus por isso e que assim permaneça até o dia da volta de Cristo. mas Deus olha do alto do monte e vê o seu culto profanado, vê a sua adoração corrompida, vê a adoração que deveria ser direcionada a ele sendo direcionada a deuses estranhos. Então o Senhor se volta para Moisés e diz Moisés desce depressa porque o teu povo o teu povo se corrompeu o teu povo levantou um desejo e está adorando a deuses estranhos. Diz a Bíblia que ainda lá no alto do monte Deus fala com Moisés Moisés desce depressa mas antes de você descer eu preciso te falar uma coisa Moisés eu vou acabar com o povo e se você quiser eu posso usar você para ser o próximo a próxima nação a partir de você eu posso levantar uma nova nação sobre essa terra deixa comigo Moisés que eu resolvo esse problema eu acabo com todo mundo porque esse povo é um povo obstinado é um povo difícil Moisés mas Moisés ela aceita o acordo Moisés está com o seu coração mesmo entristecido por causa da situação cheio de misericórdia e diz Deus não faças isso papai do céu se for para fazer isso risca o meu nome do livro que tens escrito mas não tire a vida do teu povo porque vão Deus era no Egito o Senhor tirou o teu povo para morrer no meio do deserto então Deus autoriza Moisés a voltar e ele desce ao arraial diz a Bíblia que quando eles estão chegando Josué ouve o barulho e diz Moisés a cântico ou a barulho de guerra no meio do arraial Moisés olha para Josué e diz ah Josué quem dera quem dera fosse barulho de guerra quem dera fosse alarido de guerra mas infelizmente Josué o barulho é barulho de adoração e não é adoração ao nosso Deus diz a Bíblia que Moisés irado lança no chão as tábuas da lei quebrando as tábuas da lei Moisés está tomado de ira e diz a Bíblia que ele manda pegar aquele bezerro de ouro e ele derrete ele outra vez tritura aquele ouro converte em pó e diz a Bíblia que ele lança sobre a água e faz com que todo o povo bebesse aquela água empunhada de ouro que estava sobre ela e diz a Bíblia ainda que Moisés tomava ainda de ira chama no meio do arraial quem não se corrompeu diz a Bíblia que os da tribo de Levi vem até Moisés e diz nós não nos corrompemos então Moisés fala então peguem as suas espadas saem pelo arraial e vão matando os seus parentes os seus irmãos os seus próximos todos quando conseguirem matar diz a Bíblia que naquele dia três mil homens perderam a sua vida então Moisés vai pra fora do arraial e vai montar a tenda chamada da tenda da congregação chamada da tenda do encontro ele fazia esta tenda fora do arraial para se encontrar com a presença de Deus diz a Bíblia que enquanto ele ia caminhando em direção a tenda cada um dos moradores do arraial ficavam de pé de frente da sua própria tenda e viam Moisés de costa até que ele entrava dentro da tenda da congregação e diz a Bíblia que quando ele entrava na tenda da congregação a nuvem da presença de Deus descia sobre a tenda e ali Deus falava com Moisés a Bíblia diz que Deus falava ali face a face como qualquer um conversa com o seu amigo oh glória é lindo ver isso se tem um ponto positivo nesse povo eles tinham as suas fraquezas as suas falhas mas se tem um ponto positivo é que eles reconheciam que o seu líder era um líder que atraía a presença de Deus para o meio do arraial louvemos a Deus povo de Vila Angélica eu falo isso na presença dele como já falei várias vezes aqui na ausência do nosso líder louvemos a Deus porque nesta casa nós temos um líder que ainda tem prazer em atrair a presença de Deus para o meio do arraial oh glória quando eu olho para essa história eu vejo Deus e Moisés dialogando dentro daquela tenda e Deus fala para Moisés Moisés olha a promessa continua de pé eu não vou retirar a promessa aquilo que eu falei para Abraão para Isaac e para Jacob vai se cumprir vocês vão entrar dentro da terra que manda leite e mel só tem um porém tem uma condição para isso mais uma vez eu falava Moisés o povo é obstinado se eu for no meio do povo mais cedo ou mais tarde essa história não vai acabar bem mais cedo ou mais tarde eu vou exterminar esse povo da face da terra então você vai liderar esse povo e eu mandarei um anjo para me representar e esse anjo vai acompanhar vocês até que vocês entrem na terra mas quando chega no versículo de número 15 versículo que nós vemos aqui nessa noite Moisés volta-se para Deus mais uma vez Moisés é usado Moisés é alguém que tinha intimidade cuidado não vai sair falando qualquer coisa com Deus porque este homem tinha intimidade com Deus ele tinha acabado de ficar 40 dias e 40 noites no alto do Sinai sem comer e sem beber era um homem que falava com Deus face a face cuidado porque teve alguém dentro do arraial que achou que tinha mesmo intimidade e acabou lebroso Moisés tinha intimidade falar assim com Deus e Moisés volta-se para Deus e diz Deus não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco a resposta de Moisés a condição de Deus é essa Deus não gostei da condição não gostamos da presença do anjo não nos faça sair daqui a única condição para eu levantar esse povo e a gente voltar a marchar nesse deserto é se a tua presença nos acompanhar ô glória eu quero que você entenda isso nessa noite só quem entende o que é a presença de Deus só quem reconhece o que é a presença de Deus só quem já sentiu de fato o que é a presença de Deus entende o que Moisés está falando aqui só quem sabe o que de fato é a presença de Deus abre mão de tudo mas não abre mão da presença do Deus Todo-Poderoso ô glória quando Moisés fala isso ele está falando apresentando dois pontos de vista que nós aprendemos aqui nessa noite pela sua palavra observe o texto porque Deus falou com Moisés no início do capítulo 43 a promessa continua de pé Deus não a vindicou agora depois que Moisés acabou pela misericórdia de que o povo erraria a promessa mas Deus falou não serei eu que vou com vocês quem vai com vocês é o anjo meu anjo quando Moisés fala para Deus Deus não nos faça subir daqui isso aqui é tremendo demais porque Deus apesar de ter prometido a Moisés e ao povo que a terra seria conquistada Moisés está dizendo Deus eu prefiro não entrar na terra que manda lente mel do que abrir mão da tua presença quando Moisés fala não nos faça não nos faça subir daqui ele está dizendo Deus se for preciso eu abro mão do direito da promessa mas eu não abro mão da tua presença ou glória Moisés está falando para Deus Deus não tem nada que a gente pode conquistar nessa terra que seja mais preciosa do que a tua presença há aqui ensinamento precioso para mim e para você entenda isso em nome de Jesus essa noite não há conquista tão grande que irá satisfazer a tua alma se não for acompanhado pela presença do Deus Todo-Poderoso nós precisamos aprender como esse homem de Deus porque há um erro grave que eu vejo muito principalmente jovens e adolescentes cometendo nessa fase da vida peguem isso aqui jovens e adolescentes do meu coração quando nós chegamos nessa fase o que nós fazemos? vou dar um tempo da igreja agora eu preciso focar na minha carreira agora eu preciso traçar uma meta pastor agora eu vou estar mais ausente nos cultos eu vou estar ausente nos trabalhos agora eu preciso abrir um pouco mão de tempo de estar com Deus de ler a Bíblia de oração porque eu preciso estudar eu preciso focar eu preciso me desenvolver agora é a hora agora é o momento eu preciso dar um rumo para a minha vida e a primeira decisão que fazemos é começar a abrir mão de coisas como a presença de Deus o grande problema é que quando nós chegamos às conquistas sem essa presença nós fatalmente sentiremos o vazio falei com os jovens hoje de manhã estive há uns anos atrás em uma convenção em São Paulo com o Augusto Cury um dos maiores psiquiatras deste país ele palestrou e ele falou olha uma convenção nossa mesmo da Assembleia de Deus ele foi convidado a trazer uma palestra ali e ele falou olha a maioria dos meus pacientes são pessoas extremamente bem sucedidas quando eu olho para eles são pessoas que aparentemente quem olha de fora para dentro fala não me falta nada tem tudo que precisa e ainda lhe sobra a maioria dos meus pacientes são pessoas artistas que alcançaram melhores horários na televisão ele falou não posso falar os nomes pelo segilo paciente e médico mas se eu falasse para vocês as pessoas vocês falaram não é possível essa pessoa alcançou tudo e ele dizia mas eu ouvi de todos eles a mesma expressão me parece que está faltando algo ele falou isso naquela palestra ele disse olha eu conquistei tudo que eu conquistei mas eu estou com aquela sensação de que alguma coisa está faltando ah Moisés sabia disso e ele falou eu não posso entrar na terra sem a tua presença aquela sensação de que tem algo faltando sempre vai acompanhar não me faça não há conquista por maior que ela seja que satisfará a tua alma que satisfará a tua vida que satisfará a tua condição espiritual se não for acompanhada pela presença não estou dizendo que você não pode sonhar e não pode correr atrás e não pode trabalhar eu só estou dizendo que você deve sempre estar acompanhado por essa presença ou glória quando você abrir a porta de um novo negócio que o primeiro é entrar dentro dele seja a presença do nosso Deus Todo-Poderoso quando você for colocado em cadeiras e por dentro dessa terra que quem esteja ao teu lado é a presença de Deus Todo-Poderoso se não for com a tua presença não faça eu sair daqui a terra é boa a terra é boa manda leite e mel manda leite e mel ou glória mas sem a tua presença Deus ela não será a mesma não adianta não adianta eu vou repetir para que você grave isso no seu coração pode ser a maior conquista que você jamais imaginou se ele não estiver ao teu lado não será nada é o mesmo que nada é o mesmo que nada dizem alguns agora é uma moda falar isso ah se nós vivêssemos disso de fato na prática que o muito sem Deus é nada o pouco com Deus é tudo mas o mundo sem Deus é nada o muito sem Deus é nada de fato é uma verdade e Moisés entendia essa verdade Deus não nos faça sair daqui você está entendendo o que Moisés está falando ele está disposto a abrir mão da grande promessa a uma promessa patriarcal feita a Abraham Isaac e Jacó ele estava disposto a abrir mão mas ele não estava disposto a abrir mão da presença de Deus sobre a sua vida glória se você for colocado em uma diante de uma escolha em que você tenha que escolher um ponto mais alto ou ficar abaixo de uma presença que você não tenha nem que pensar escolha a presença escolha a presença escolha quando você for colocado diante de uma escolha olha por aqui você vai se dar bem mas você sabe que por este caminho a presença de Deus não vai te acompanhar é melhor você ficar ali do que abrir mão da presença de Deus na sua vida glória entenda este outro ponto de vista dentro deste versículo aonde Moisés e o povo estavam na igreja aonde eles estavam neste contexto no deserto deserto quando Moisés fala não nos faça subir daqui eita glória ele está dizendo Deus até o deserto é melhor até o deserto é melhor com a tua presença do que a terra do que a terra que manda a lei de Deus aleluia aleluia oh Espírito Santo de Deus a lei que a mandará a vossa o que andará a recebe a casa mais simples é melhor com a presença dele o carro mais simples é melhor com a presença dele as roupas mais simples são melhor com a presença dele olha lá ai que a mandará a subquinha da raça Moisés está falando Deus eu prefiro o deserto com a tua presença eu sou quem já entendeu o que é presença pode olhar para o céu e dizer eu prefiro a escassez do deserto com a tua presença talvez alguém de dentro da raial fale Moisés você está doido Moisés aceita logo esse anjo vamos caminhar para a terra Moisés fica quietinho Moisés você não sabe o que você está falando mas aquele que encontrou no alto do mundo com aquela presença que fazia aquela sarsa dele não se consumir e que do meio dela ele ouviu uma voz dizendo foi você que eu escolhi para trazer liberdade ao meu povo ou glória ele sabia que foi a presença dele que fez aquele mar se abrir ele sabia que quando o povo estava com fome foi a presença dele que ele retou o seu povo e quando você sabe você não abre mão dela por coisa alguma dessa terra quem realmente experimentou a presença não sabe viver sem a presença e perdoe-se eu vou repetir de alguns talvez eu esteja repetir de alguns mas não tem como falar da presença e não falar da presença e não falar de Davi pensa em alguém que entendia que a presença de Deus era Davi porque quando ele pecou contra Deus e estava em jogo o seu palácio o seu reinado a sua coroa nós não vemos um rei preocupado em perder aquilo que ele tinha conquistado na terra mas no saldo 51 no saldo do arrependimento tem duas coisas que ele não abre mão tem duas coisas que ele falou isso eu não posso perder não me lances fora da tua presença não retires de mim o teu espírito oh glória oh glória oh glória sem o palácio eu sei viver sem a coroa eu sei viver sem o manto real eu sei viver mas eu não sei tá em risco o meu trono tá em risco a minha coroa tá em risco o conforto no palácio mas o que eu não posso perder é a tua presença o que eu não posso perder é a tua presença o que eu não posso perder e eu não abro o nome da tua presença oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória sabe o que vai vir jogo pra Davi voltar a apacentar as ovelhas lá nos pastos de Belém mas ele tava dizendo eu volto não tem problema nenhum mas eu quero voltar pra lá com a tua presença como é lindo quando nós olhamos para homens como esses que valorizaram a presença e o Espírito Santo de Deus nos convida nessa noite a entender o que é essa presença a valorizar aquilo que você tem na tua vida e ninguém pode porque tudo que você tem aqui nessa terra não depende de você alguém pode vir e tomar mas a tua intimidade com Deus a presença dele em você ladrão não pode levar oh glória oh glória oh glória tudo que é material pode ser consumido mas a tua intimidade com ele a presença dele em nós ninguém pode levar oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória eu prefiro ficar aqui com a tua presença Moisés entender o que é aí ele vem com o versículo 16 é lindo demais a palavra de Deus eu já tinha lido sobre o lido o versículo 16 desse texto umas 300 vezes mas dessa vez Deus me fez meditar sobre ele você pode olhar aqui cada versículo da Bíblia se você parar e focar nele a uma hora o Espírito Santo vai te mostrar uma coisa que você ainda não viu e quando eu olhei aqui no versículo 16 que diz como pois olha Moisés falando com Deus como pois saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos eu e o teu povo acaso não é por causa de andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra sabe o que Moisés está falando aqui eu fui estudar eu fui meditar e falar com Deus Moisés está falando com Deus Deus se o Senhor não vier conosco o que nos fará diferente de qualquer outro povo da face da terra Moisés está falando com Deus Deus se o Senhor não vier conosco comigo e com o teu povo eu vou ser só mais um e o teu povo vai ser só mais um na face da terra agora se o Senhor vier comigo com o teu povo não haverá nenhum povo na face dessa terra semelhante a nós por quê? por causa da tua presença aí eu preciso falar isso ao teu coração nesta noite o que te faz diferente não é o que você pensa não é o que você conquistou não é o que você tem mas é a presença de Deus na sua vida ô mônia sem a presença de Deus nós achamos como qualquer outro na face da terra nós podemos nos vestir diferente nós podemos falar diferente mas se nós não tivermos a presença dele em nós nós seremos como qualquer outro que pisa nessa terra mas o que faz eu e você diferente ô mônia é que quando nós entramos numa casa como essa nós não estamos diante de um bezerro de ouro nós não queremos adorar anjos mas nós clamamos pela presença dele nós estamos aqui para adorar a presença do nosso Deus se compre essa noite ô Espírito Santo de Deus vamos adorar a Deus? ao invés de nós fazermos uma oração agora eu gostaria de convidar você a adorar a Deus se naquele dia Moisés se frustrou e o próprio Deus se chateou porque quando ele olhou de cima a adoração a ele foi profanada eu quero te convidar a melhor hora a sua melhor adoração a ele nessa noite eu quero te convidar a alegrar ainda mais porque nós já temos adorado a ele nessa noite nessa casa mas eu quero te convidar a alegrar a ele ainda mais com a verdadeira adoração que só aquele que adora em Espírito e em verdade pode fazer o grupo de louvor vai cantar nessa hora vai adorar a Deus e eu quero te convidar a igreja esqueça que ele está do teu lado se desliga não tenha medo não tenha vergonha você está na presença na presença na presença dele adoração você não está diante de um bezerro você não está diante de um Deus que não se mexe que não ouve que não fala você está junto na presença do Deus todo o poder só a tua presença adoração 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 só a tua presença venha agora com ele um momento de comunhão de intimidade é você e Deus é Deus e você prata e ouro não se pode roubar nada que se te pode é a tua presença 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 E mais 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 O que há em ti Seja colocado pela presença Sinta uma outra presença Ouça a voz dele A cabeça da presença dele que paira nesta casa Sinta o conforto Que só a presença dele pode trazer Pará pra você Não se há em paz E mais E mais Seja colocado agora Pela presença de Deus Ouça a voz do sinta E mais Seja liberto agora Pela presença de Deus Com as pessoas Pará pra você E mais E mais E mais É a tua presença É a tua presença E vai deslizar E vai desprezar E faz confiar em ti É a tua presença E vai deslizar 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 E vai despegar E faz confiar em ti É a tua princesa Como é diferente de todos os prazeres que há essa terra Como é linda a presença de Deus Eu lembro que você se acostou buscando um Senhor Eu tenho que te dizer a verdade Você não vai chegar a um lugar nenhum sem a presença de Deus Você tem a oportunidade hoje de voltar para os caminhos do Senhor Alguém está você que quer reconciliar com Cristo Eu quero te convidar a ser do seu lugar essa noite Vim em direção ao altar desta igreja A presença de Deus está aqui para te receber em nome de Deus Alá, Alguém está você que ainda não entregou a sua vida para Cristo Hoje ele te dará a oportunidade de voltar para casa com a presença dele Tem alguém aqui nesta noite Que quer entregar a sua vida ou reconciliar com ele nesta noite A oportunidade de estar aberta Tem alguém? Se não há Continue adorando então a presença de Deus Deus nos abençoe em nome de Jesus Amém 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 Amém